Chu, wepe, citros, um litro e meio, mais detalhes logo após a vinheta A senhora deu aí, temi, macho, link está, tô Roda a vinheta, kitum Minna-san, konichiwa, iraxai-mase, para quem caiu de paraquedas No meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Biti desse Seja muito bem-vindos, que eu vou anotar no Kokorori Tiro Mapu Então bora comigo, prim Chu, wepe, citros, um litro e meio, preço R$ 7,69 Chu, wepe, é uma linha premium de bebidas desenvolvida na Inglaterra em 1783 Por Jacobi Chu, um cientista amador que descobriu um método de produzir água carbonatada Em escala comercial, sua primeira fábrica teve lugar em Londres, 1792 Produzindo a Chu, a soda elaborando com água gaseificada, açúcar, suco de maçã, grapefruit Laranja aroma natural e corante artificial tartrazina Contém caloria, carboidrato e sódio e bora provar O verdadeiro sabor de refrigerante, chu, wepe Já estou sentindo o cheirinho cítrico Está geladinho A cor dela é amarelo craguinho Tchim, tchim, campai, banzai, viva Opa, cada que mais O verdadeiro sabor de refrigerante, chu, wepe, citros Contém água gaseificada, açúcar É sucos naturais de maçã, laranja e grapefruit em sua composição Refresca bem Bem geladinho Ótima opção Vai de chuepes Excelente, hein? Experimente esse sabor inconfundível O sabor é marcante Cítrico e refrescante É uma bebida ideal Para ser apreciada Puro ou misturada ao drink Então bora provar pessoal Trappers Bora lá, cidras, né? Ela não tem muito gás No espuma Nossa, bem gostosa, hein? Bem gaseificada Bem cítrico, gostoso Gostoso Sabor bem marcante É bem bom Tem qualidade Realmente muito bom Chuepes Citrus, receita original É 5,1% de suco com açúcar Refrigerante de fruta Sabor cítrico Minha-san, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente Abaixou Refrigerante Chuepe Citrus Super recomendo Gostoso demais Tem qualidade Deixe seus comentários Abaixo do vídeo Que seus comentários Ajudam muito No meu canal Da Japinha Colorida Mais uma vez Muito obrigada Pela sua visualização Beijo de luzes Bye, bye Até o próximo vídeo Tchau